Olá, iniciamos mais um programa Conexões na TV Campos. Sou o professor Luciano Schuck e irei conduzir as conversas sobre tecnologia e inovação. Hoje iremos receber Arthur Voltov, um jovem empresário, ex-aluno da nossa universidade, para falar um pouco sobre empreendedorismo, falar um pouco desse mercado de startups, empresas nascentes, investimento anjo, para a gente entender um pouco desse ecossistema que vem revolucionando o mercado de trabalho das empresas no mundo e em Santa Maria também. Então, inicialmente, Arthur, gostaria de agradecer a tua disponibilidade de vir aqui, trazer um pouco a tua experiência nesse novo mercado que está surgindo em Santa Maria e no Brasil como um todo e consultar um pouco essa experiência externa da universidade contribuindo para a gente. Perfeito. Antes de nós começar, a primeira pergunta que eu queria ver sobre empreendedorismo, um pouco da tua história, a tua história familiar, uma história de uma família que começou com uma origem humilde, conseguiu construir várias empresas e o teu pai conseguiu transmitir isso para os filhos, que todos viraram empresários depois. Então, podemos ouvir um pouco a tua história sobre essa questão do empreendedorismo, um pouco da família e da nossa cidade. Tá bom, Schuck. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. O convite de um amigo, eu não poderia recusar aí. Muito obrigado. E é um prazer estar falando sobre esse tema que é, posso falar que é uma paixão, né? Eu consegui desenvolver ao longo do tempo uma paixão pelo empreendedorismo e eu acho que o empreendedorismo é um dos caminhos para a gente reverter algumas circunstâncias que a gente tem de dificuldades no nosso país, né? Então, eu tive contato com o mundo empresarial, não só eu, como meus irmãos, desde muito cedo. Pela atividade empresarial do meu pai, que começou realmente na adolescência, por volta de 14 anos, ele começou vendendo doces, né? Numa cidade das Missões, aqui no Rio Grande do Sul, em Santo Ângelo. E ele vendia doces de bicicleta, né? Na cidade, inclusive alguns jovens da mesma faixa etária brincavam, tiravam alguma onda com ele, né? E depois, quando ele conseguiu comprar a primeira lambreta, ele conta essa história com muito orgulho, né? Os jovens não entendiam, mas como é que ele conseguiu e tudo mais, era fruto do trabalho dele, do empreendedorismo e da busca por uma solução, entregar uma solução, entregar um produto para aqueles clientes que ele interagia. E, então, isso esteve muito presente na nossa infância, desde as conversas durante o almoço, sempre se falava muito sobre negócios, né? O meu pai, eu acho que não teria também feito nada sem o apoio da minha mãe. Ele dividia muito as angústias, os desafios do negócio e algumas decisões. E, então, com isso a gente conseguiu viver o empreendedorismo no nosso dia a dia, desde criança. Então, talvez seja até mais fácil para mim falar sobre esse tema do que para algumas outras pessoas, porque realmente isso foi um pouco da base de uma educação de muito valor ao trabalho e ao empreendedorismo. Exato. Santa Maria e a nossa universidade tem um grande... Se diz muito que a gente é exportador de cérebro, que muitos dos nossos alunos se formam para concursos públicos e vocês vêm de uma mudança de cultura, de trabalhar para empreender. Então, isso é uma mudança que vem de berço, a gente tem que trabalhar com toda a sociedade. E uma outra pergunta também importante para nós, para todo o nosso espectador entender um pouquinho, tu já vem já do setor financeiro, trabalhando já, tem uma empresa já trabalhando no setor financeiro, e agora, de um tempo para cá, resolveu começar a investir em startup, em empresas nascentes. E um mercado de alto risco. Então, o que te levou a investir em empresas que estão nascendo, colocar recurso financeiro, entender um pouco a tua motivação para isso? Primeiro, eu gostaria de só fazer uma observação em relação à minha visão sobre o empreendedorismo. O empreendedorismo é muito maior, na minha visão, do que necessariamente abrir um negócio. Nós temos a possibilidade de ser empreendedores nas nossas ações do dia a dia, como pai de família, como cidadão, como funcionário público. Nós temos a condição de sermos empreendedores. E o empreendedor, eu imagino, que é aquele que consegue executar, aquele que se propõe a fazer alguma coisa, executa e entrega uma solução para quem quer que seja o cliente. Essa é uma atitude empreendedora nos mais diversos setores da nossa sociedade. E quando a gente fala em empreendedorismo, sim, é uma coisa que realmente me motiva muito e eu olho essa meninada aqui de Santa Maria, que é fomentada através da ITSM, a Gitec, da Pulsar. A universidade, ela tem um papel muito importante nesse meio de inovação e startups. A gente sentia, por estarmos inseridos num setor muito tradicional da indústria, a necessidade de buscar esse contato com esses empreendedores que estão vindo com soluções novas, com uma nova perspectiva e uma série de quebras de paradigmas. Então, eu tenho procurado interagir mais com esse setor, que eu entendo ser um dos grandes potenciais que nós temos aqui na nossa comunidade. Quando a gente fala em exportar mão de obra, que foi um dos aspectos que comentou na tua pergunta, a gente tem uma série de desafios aqui na nossa comunidade de Santa Maria e uma série de oportunidades. Uma das principais, no meu ponto de vista, é a formação de profissionais das mais diversas áreas da ciência. E em tecnologia a gente consegue botar abaixo uma série de barreiras que a distância nos impõe para outras indústrias. Então, eu acho que realmente um polo de inovação é talvez a maior oportunidade que nós temos aqui na nossa comunidade para desenvolver, para reter esses talentos aqui, ou até mesmo para trazer talentos de fora, por que não? Exato. Santa Maria é a capital que mais exporta cérebro. A gente tem hoje em Santa Maria quase 40 mil estudantes estudando aqui em Santa Maria, se formando aqui e muitos jovens não conseguem ficar aqui. Exatamente por isso, pela dificuldade da nossa cidade, porque não é uma cidade industrializada e nós temos que começar a mudar, reverter isso. Então, a gente tem visto já com toda a comunidade, as entidades da comunidade, os próprios empresários, o CACISME, a Prefeitura Municipal, os vereadores, discutindo essa questão de conseguir criar um polo de base tecnológica em Santa Maria. Então, falar sobre outros dois pontos muito importantes, a nossa universidade já vem de alguns anos para cá, trabalhando muito essa direção com a criação da GTEC e dentro da própria GTEC, a Pulsar e a ITSM, que foi uma das primeiras incubadoras tecnológicas que a gente teve. E eu queria te fazer uma pergunta. A gente soube que você está investindo em uma empresa que nasceu aqui, aqui dentro da universidade, a Delivermante, que nasceu aqui, uma empresa que começou pequena, que hoje já está além dos muros de Santa Maria, do Estado, está no Brasil inteiro já. E eu queria ver, como foi esse teu contato com uma empresa que começou dentro da universidade? Como que você teve esse contato, o teu contato como um empresário, com uma empresa que estava nascendo? Bom, a gente tem procurado, eu tenho procurado pessoalmente estar presente nos ambientes. E aí a gente tem a oportunidade de conversar, conhecer pessoas. E apesar da gente exportar uma série de... A nossa Universidade Federal aqui de Santa Maria, eu falo nossa porque também, como você disse, eu sou aluno aqui da universidade, fui aluno da universidade. Eu tive a oportunidade de conhecer, em um desses eventos, um empresário local formado também na universidade, que começou na ITSM, que é o Marçal da Químia. Então, é um empreendedor local daqui da universidade que, enxergando algumas similaridades e potencialidades de trabalho em conjunto, entre o tipo de atuação que nós temos na nossa indústria mais tradicional com a Delivermante, que é uma empresa de tecnologia, ele falou, olha, eu acho que vocês têm que conversar e tudo mais, propiciou um momento de encontro. E a partir desse encontro nós conhecemos os empreendedores lá, que são também alunos da universidade, aqui o Pedro, o Guilherme e o Fernando, que são os fundadores da Delivermante, que continuam na empresa hoje. São não só sócios, como são diretores e empresários e empreendedores. A gente conheceu, conseguiu perceber que os valores empresariais deles tinham uma similaridade muito grande com os valores da nossa empresa, do nosso grupo empresarial. E aí, assim, a gente ficou muito motivado pelo desafio. Porque a gente, de novo, está em uma empresa há mais de 40 anos, a gente conhece o mercado onde nós atuamos, e é muito bom entrar em algo um pouco desconhecido, com muita coisa por fazer, com uma equipe jovem, onde a gente está aprendendo talvez muito mais do que a gente está agregando ao projeto em termos de experiência profissional. E não estou falando só dos empreendedores, fundadores da empresa, mas hoje nós, dentro da Delivermante, temos mais de 70 jovens, com um grande percentual também formados aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que são colaboradores do projeto, e que são jovens de 20, 21, 22 anos, com mentes brilhantes, com capacidade de execução fantástica. E que eu tenho tido o prazer, uma vez que nós temos esse investimento, de conviver quase que no dia a dia com eles. E o modelo do negócio foi algo que também pesou bastante. Dentro dessa paixão por empreendedorismo, a Delivermante formou, dentro do modelo do negócio, uma expansão através de uma rede de franquias. E nós, em conjunto com os outros sócios lá, criamos um desafio aí de desenvolver a maior rede de empreendedores no interior dos estados brasileiros. Então, hoje nós estamos em mais de 20 estados brasileiros, nós temos mais de 140 cidades já com empreendedores atuando localmente. E o que a gente procura fazer é agregar esses conhecimentos dessa grande rede de empreendedores. E aqui, quando eu falo em 140 empreendedores, são os franqueados da Delivermante em cada uma das cidades espalhadas por esses 20 estados do Brasil. Mas nós temos também quase 4 mil empreendedores que são donos de restaurantes, que estão potencializando seus negócios através de uma ferramenta que a gente está trazendo como solução. Então, independente de resultado financeiro como investimento, esse desafio de estar em contato, de estar interagindo, de estar construindo algo diferente, uma solução de desenvolvimento de negócio, é algo que motiva, assim, acho que é difícil esconder a motivação. É motivo a todos nós, a gente vê o aluno, o nosso regresso, quando ele está, ou durante o próprio curso, está se formando, ele consegue se envolver num grande projeto, num projeto que é construído em conjunto por eles mesmos, pelos alunos, isso é muito motivador, e isso é um dos grandes papéis da nossa universidade, é conseguir formar esse recurso humano e ele está pronto para o mercado de trabalho, que a gente forma, e esse trabalho em conjunto. Então, como estamos falando um pouco da universidade, qual é o, tu enxerga o grande papel e por que a Delivermante, ela continua aqui, fica aqui? É por causa da qualificação da mão de obra? É pelo ponto, é pela região central do Estado? O que é que tu diz como motivo dela estar aqui ainda? Porque a gente sabe que a maioria dessas empresas, como elas começam a crescer, elas geralmente vão para um grande centro. E a Delivermante ainda continua aqui mesmo, sabendo que ela já está vindo o braço em outros lugares. Nós temos assim, quando eu falei inicialmente, que eu enxergo pessoalmente, que nós temos como talvez a nossa maior oportunidade desenvolver esse polo de inovação aqui na cidade, em função da formação dessa mão de obra, dessas cabeças pensantes aqui da Universidade Federal e de outras também, eu entendo que essa barreira geográfica, ela realmente não existe. A gente em tecnologia tem a capacidade de produzir as soluções aqui para o mundo. E é assim que a gente está enxergando. Nós estamos procurando estar à frente de outros players, aprendendo com outros players também, mas desenvolvendo localmente para atuar inicialmente a nível nacional, mas quem sabe a nível internacional também, amanhã ou depois. Então, a gente está passando por um processo de expansão, não só através de franquias, mas nós levamos um escritório para Florianópolis, em função do ambiente também, de tecnologia que se criou naquela comunidade, até pela facilidade de receber os nossos franqueados que vêm de quase que todos os estados do Brasil. Então, por uma questão de deslocamento. Então, hoje a nossa equipe de Customer Success, que é quem trata com o franqueado, treina o franqueado, essa equipe está atendendo os franqueados com uma base lá em Florianópolis, mas hoje nós temos ainda 90% da nossa equipe aqui em Santa Maria e a gente não vê isso mudar, não tem perspectiva disso mudar. Só o que a gente quer, a gente precisa é fomentar a capacidade de formação de bons profissionais aqui, porque a gente vai ter capacidade de absorver e espera que outras empresas também tenham capacidade de absorver. Perfeito. Estamos aqui com o Arthur Voltobo, no Conexões, vamos para um rápido intervalo, depois voltamos a falar um pouco mais de empreendedorismo em Santa Maria e região. Retomamos com o programa Conexões. Estamos aqui com o Arthur Voltobo falando um pouco de empreendedorismo. Arthur, você pode ser considerado um investidor anjo, um pré-acelerador, com esse trabalho que você está fazendo com a David Mante e até com possibilidade com outras empresas? Como você concentra nesse mercado? Bom, a gente tem uma série de faixas que o mercado considera em termos de investimento, desde o Seed Money, o investidor anjo, o Seed Venture, Venture Builder, são teorias de faixas de investimento, de conceitos de atuação. E para falar a verdade, acho que é um pouco difícil de nos colocar exatamente num perfil específico, porque a gente procura ter uma atuação mais de empreendedor para empreendedor. É uma parceria, nós nos consideramos quase como fundadores, gostaríamos de ser considerados quase como fundadores, porque a gente está olhando para aquele negócio ali com a paixão de estar construindo em conjunto, não necessariamente só com a perspectiva de ter um retorno financeiro. Então, a gente não conseguiu encontrar nenhum conceito em que a gente se enquadre exatamente, naturalmente, mas a gente tem essa perspectiva naturalmente de obter os retornos, mas através dessa construção, porque na nossa leitura o retorno financeiro ele é tão somente uma régua, que é a régua para avaliar qualquer investimento, qualquer atividade empresarial, mas não necessariamente ela é a finalidade, ela é o objetivo principal, mas ela tem que estar contemplada também pela sustentabilidade e a capacidade de continuar investindo. Perfeito. Essa fala é importante que muitos dos empresários, os empresários dos Anjos, os empresários cedou para as empresas que estão ajudando, não somente pelo lucro, mas sim para essa troca de experiência que acontece muito. E os nossos alunos? Um aluno nosso que tem uma grande ideia, que está incubado aqui na ITSM ou na Pulsar, ou até mesmo que está aqui na região, e tem interesse de participar desse programa, conseguir mostrar uma ideia, de que tem uma ideia que seja inovadora, de base tecnológica, que quer levar. Como chegar até vocês? Eu vou contar uma história aqui, que em 1999 nós criamos uma empresa que se chamava III, Incubadora de Investimentos na Internet, em 99, vamos fazer 20 anos, ano que vem. Então a gente já sempre teve esse gosto por motivar e estimular empreendedores num estágio inicial, especialmente em tecnologia. Na época, nós criamos um concurso para pegar essas empresas ali que estavam com alguns projetos, algumas ideias, e a gente dava uma premiação para as melhores qualificadas, para que eles pudessem desenvolver os seus negócios e, eventualmente, se eles entendessem oportuno em nós também, a gente poderia se associar ao projeto. E com isso eu quero dizer assim, que a gente se dedicou bastante a isso no passado, com o tempo a gente precisou focar nos nossos negócios principais e operacionais, e hoje nós não temos uma equipe e uma estrutura para poder investir em muitas empresas ao mesmo tempo. Então a dedicação que eu consigo dar pessoalmente a Delivery Much, eu não conseguiria alcançar outros três ou quatro projetos, porque eu não teria tempo suficiente para fazer esse trabalho. Mas a gente, naturalmente, a gente gosta de olhar, gosta de apoiar empreendedores e sempre que um empreendedor me procura, eu consigo despender um pouco do meu tempo para entender os objetivos, os desafios, encontrar, eventualmente, investidores que possam ter interesse em se associar ao projeto, né? Então fazer conexões, dar ideias, é uma coisa que pessoalmente me dá também prazer em poder ajudar esses empreendedores. Mas uma coisa importante, assim, é que quem tem uma ideia muito boa, e é uma confusão que muita gente faz, não só empreendedores num estágio inicial, que estão saindo da universidade, mas às vezes até um empresário experiente faz uma confusão entre ideia e valor, na minha percepção. Na minha percepção não existe valor em ideia. Ideia é algo que precisa ser operacionalizado. Então, essa é uma confusão muito recorrente nos jovens, principalmente, mas de forma geral. A ideia, ela, pra ser operacionalizada, ela tem que buscar pessoas com capacidade de execução. Então, a minha sugestão pra quem tá começando, é assim, estrutura muito bem a ideia, procura pessoas capazes de executar em conjunto pra depois buscar um investidor. Porque o investidor, ele não vai botar dinheiro na ideia, ele vai botar dinheiro nas pessoas com capacidade de execução. Naturalmente, junto com uma boa ideia. Então, e também escuto com frequência que, poxa, não existe dinheiro pra investimento. Eu acho isso muito equivocado, essa análise. Eu acho que existe dinheiro de sobra, sempre vai existir dinheiro pra bons projetos, de novo, com capacidade de execução. Perfeito. E falar um pouco da nossa cidade, Santa Maria e região aqui toda, e o papel da universidade nesse ecossistema de inovação, da indústria, dessa indústria de tecnologia. O que que tu acha que está faltando pra Santa Maria conseguir se consolidar como um polo de atração, de tecnologia, um ambiente que nossos egressos, todas as universidades e universidades da região, queiram ficar aqui, que nem hoje já existe esse mesmo exemplo em Florianópolis, como tu falaste, em Recife, no Porto Digital, onde já tem um ecossistema, já, talvez, se consolidou um ecossistema, nós estamos tentando formar esse ecossistema de Santa Maria. Tua opinião em relação a isso com um empresário que vem já da família tradicional de Santa Maria, que enxerga esse mercado? Acho que uma das coisas é a cultura, né? É a cultura de, não necessariamente, supervalorizar o empreendedor, mas também não tratar ele de forma pejorativa como alguém que está querendo buscar, sugar, e isso é um ponto-chave pra mudar a cultura, né? Esse entendimento de que o empreendedor é alguém que está buscando oferecer uma solução pra alguma demanda, pra alguma necessidade da comunidade, né? Então, eu acho que tem um trabalho muito bacana aqui na universidade, eu até tomo a liberdade de citar aqui, que é do professor Italo Minello, né? De empreendedorismo que vai além do empreendedorismo pra administração, pra engenharia, é... O espírito empreendedor. O espírito empreendedor, né? Então, nesse sentido, assim, o trabalho que o professor Italo está desenvolvendo, não só na universidade, como fora, também em algumas escolas... Deixa eu só citar os nossos telespectadores, esse é um projeto do espírito empreendedor que a Prográdio, a Projetoria de Graduação, está fazendo, trabalhando com todos os cursos da graduação, já envolveu mais de 8 mil alunos discutindo o espírito empreendedor, não a empresa, mas o espírito, esse é proatividade. Então, esse espírito empreendedor, esse trabalhar o espírito empreendedor é o que vai propiciar uma mudança de cultura, eu acho, na comunidade, que é fundamental pra que a gente consiga avançar e criar esse ambiente de negócio. Então, e depois a universidade, ela também tem um papel relevante aqui através da Agitec, né? Das pessoas envolvidas na Agitec pra a relação... E aí, quando eu falo Agitec aqui dentro, né? Mas também agência de desenvolvimento, as outras entidades, CACISM e outras, pra poder fazer uma composição e conseguir chegar no poder público e mostrar pro poder público, não pedir nada. Eu também não acredito que a gente deva pedir incentivo ao empreendedorismo, na inovação aqui em Santa Maria. Eu acredito na liberdade de empreender, né? E isso é muito diferente. A gente não... Eu acho que nós, como empresários, não podemos pedir dinheiro pra um estado, pra um município, pra um estado maior que não tem capacidade de investimento. Nós temos que pedir liberdade. E tem uma ação até recente que teve a participação, então, de pessoas aqui da universidade, do Silom, né? Da Agitec, que foi uma tentativa de composição junto ao Poder Executivo aqui de Santa Maria. Então, conseguimos, numa conversa e abertura que recebemos do prefeito Jorge, do secretário Falck, conseguimos mostrar a importância de mudarmos a escala de tributação pra alguns quinais aqui da cidade, pra algumas atividades. Não no sentido de pedir uma situação melhor do que outras empresas, mas sim mostrar a realidade de outros polos, como Florianópolis, por exemplo, que está sugando as empresas aqui da nossa comunidade. Então, o que a gente está pleiteando, basicamente, é ter condições equivalentes pra poder continuar empreendendo e poder continuar criando esse ambiente favorável de negócios, que eu acho que está evoluindo de uma forma significativa, então é bem positivo. Exato, a gente tem visto essa sinergia entre as entidades, entre os empresários, as universidades, a própria, agora a Universidade Franciscana está se envolvendo também nessa questão do empreendedorismo, discutindo, todo mundo está discutindo e todos estão preocupados como transformar a cidade. Eu sempre digo, a nossa universidade tem que ativar o nosso ecossistema interno pra ela começar a transbordar pra cidade. Ela tem que sair da universidade e ir para a cidade. Eu acho que esse é o grande desafio e se me permite aqui alguma sugestão é que a universidade procura estimular os seus cientistas aqui que estão sendo formados, que estão desenvolvendo seus trabalhos a desenvolver uma ciência que seja facilmente aplicada, quanto mais fácil aplicada. Naturalmente, a gente não vai conseguir desenvolver todos eles projetos claramente e facilmente aplicáveis, mas se a gente conseguir estimular que isso aconteça, que a gente tenha um desenvolvimento e tenha clareza de aonde que, a solução de quem que eu vou, vou dar solução pra quem na comunidade, vou dar solução pra um empresário, vou dar solução pra um cidadão, que os projetos sejam melhor direcionados pra as soluções dos problemas que a gente tem na comunidade. Perfeito, Arturo, é bem nessa linha que a gente vem trabalhando pra fortalecer a prioridade de extensão pra que a nossa comunidade, nossos pesquisadores, na hora que estiver ensinando o seu aluno novas metodologias, novas ciências, ela aplique, aplique aonde? Na sociedade, e a sociedade envolve desde o mais vulnerável até o setor produtivo, que a gente não pode esquecer quando a gente, às vezes, o pessoal tenta segregar, mas não, a sociedade tem que falar de todos e contribuir para todos, e quando a gente fala em tecnologia, inovação, dentro da universidade, mas quando a gente fala inovação, esse termo, quem inova, quem faz a inovação mesmo, é o setor produtivo, que vai gerar, que vai gerar, na verdade, vai gerar emprego, renda pra população, e depois, com isso, o bem-estar pra toda a nossa população. Então, essa mudança de cultura dentro da universidade, nós trabalharmos junto com as entidades, junto com a comunidade, e que o problema não seja inventado dentro da universidade, mas sim definido pela sociedade que nos mantém, eu acho um grande caminho. Acho que é um grande caminho, um grande desafio, e aqui, até pra deixar claro, voltando à questão da ideia não ter valor, a ideia, o que é desenvolvido aqui, tem muito valor, mas não tem valor se não for operacionalizado, então, quando tu te referes a ter iniciativa privada que vai conduzir, vai operacionalizar isso junto com o cientista que desenvolveu, acho que aí nós temos uma possibilidade de crescimento bastante grande. Então, Arthur, gostaria de agradecer a tua presença e vir aqui falar sobre empreendedorismo no programa Conexões, dizer que foi uma honra pra nós ter um pouco a tua experiência como empreendedor, como ex-aluno, que já conheceu nossa realidade e está no mercado de trabalho, pra colaborar com nossos alunos e pra toda a comunidade entender um pouco o que vem a ser o empreendedorismo e essa questão do ecossistema de inovação aqui na nossa universidade e cidade. Obrigado a todos.